E voltamos aqui pessoal, depois de cair pela segunda vez seguida Até reiniciar o videogame para ver se dá bom, se o problema não é PSN, sei lá que porquê Foda que aconteceu, eu não sei se eu vou nem ver aquele vídeo lá quando o senhor enviar para o YouTube Porque foram o que, 4 minutinhos velho Aí eu vim salvar, caralho, os caras já estão aqui Então eu peguei a quest do maluco lá né, que é para ver a mina dele Tem mais ninguém aqui, é só tchau de boa Esse pessoal já tinha falado Esse maluco também, peguei uma quest com ele, mas isso daí vai estar no vídeo anterior Aí eu falei com esse idiota, foi a primeira vez que caiu o bagulho Acho que foi até agudo dele Aí eu falei com esse cara aqui Eu peguei a quest para achar a mina dele Aí tem esse maluco estranho aqui que parece que é um assassino até Ele quer que acha a caixa dele, mas eu acho que é aquela caixa que está ali embaixo Aumenta a defesa cara, ou aumenta o health Aumenta a defesa, depois eu aumento o health Eu acho que é essa caixinha aqui ó Ele falou pra não mexer, nem olhar, nem fazer porra nenhuma Aí caiu E aí Você é um quietão Duas, manas, você vai ter que se compara ele Ele é um pouco de descanso, salvando os bilhões e tudo, sabe? Sim, eu ouvi algo sobre isso Ah, sim Bem, bom Honestamente, não importa Ele vai só continuar E aí E não tem nada que pode fazer com isso Desculpe Eu não me apresento antes Meu nome é Dust e meu companheiro aqui é Fidget Olá de novo Dust? Realmente? Está algo errado? Não, estou desculpada É apenas um nome interessante Eu sou Ginger Oh, e sobre essas pessoas que você salvou? Sim? Bem, isso foi uma coisa nobre de fazer Então, obrigado Você está bem? Por favor, não tome isso do errado Mas eu não estou realmente em um mood de conversa Ele parece triste Há algo que podemos fazer para ajudar? Por favor, vocês também Não se preocupe sobre mim Você está bem? Por favor, não tome isso do errado De qualquer forma Mas eu não estou realmente em um mood de conversa Quem é isso? Tem uma, né? Um pouco de gratidão poderia ter sido legal Que tipo de bradda? Ei, desculpe-nos Ah, nosso famoso savior Eu esperava que você venha Bem-vindo ao meu humilde shopping Estão esses aí Verdade Estão esses aí Caralho Verdade Caralho Verdade Uau É um fucking caraca O glitch realmente existe O glitch é real, cara Que nem é Vocês podem ver Eu tenho só 3 desse aqui Mas eu consigo vender 6 O glitch é real Pena que eu tenho só Pena que eu só tenho Trocinho de 25 conto Então Não ajuda muito Qual material você tem aí pra gente, brother? É só com material só que funciona isso aí? Só com material Que mancada Só com material Por que só com material? Isso é meio mancado, hein? Tá Eu quero comprar Você tem... 21 dá quanto? 20 Que nem é Só tem um desse aqui Vale 50 Viu? Muito bom, meu brother Muito bom A gente vem aqui com ele aqui, ó Compra Um A gente vem pra vender Cara Esse glitch É muita Safadeza de bom Olha isso, cara E eu fiz errado, eu acho Não fiz certo Porque aí eu quero comprar um A... ... A... 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 O bom diz que eu posso também multiplicar Os itens que eu posso comprar Se a gente for ver Errado Cara Sabe qual é o esquema? Isso aqui é de comprar, né? E aí 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 E aí